Questão 61 As retas de equações y mais x menos 4 igual a 0 e 2y igual a 2x menos 6 são entre si paralelas, coincidentes, concorrentes e perpendiculares, concorrentes e não perpendiculares Então é uma questão de geometria analítica Vou fazer uma rápida revisão Para serem paralelas, ou seja, por exemplo aqui, tem uma reta R e S Para elas serem paralelas, a gente diz que o coeficiente angular da reta R tem que ser igual ao coeficiente angular da reta S O que é coeficiente angular? Bom, você vê geralmente uma função de primeiro lugar do tipo y igual a x mais b, certo? Só que na geometria analítica, em vez de a e b, a gente fala m e q Então vamos chamar y igual a mx mais q É a mesma coisa, só que tem a mesma função Só que na geometria analítica, a gente não usa a e b, a gente usa m e q Então esse m é o nosso coeficiente angular Tá? Coeficiente angular E o nosso q é o chamado coeficiente linear Ok? Então quando eu tenho coeficiente angular igual A gente fala que as retas são paralelas Por quê? Olha o plano cartesiano aqui Se eu tenho aqui uma reta passando aqui, por exemplo A gente fala que Se esse ângulo for θ, a gente fala que o coeficiente angular É igual a tangente do ângulo θ Então se eu consigo a tangente de θ para as mesmas retas Eu consigo a mesma inclinação, né? Então se eu consigo a mesma inclinação Eu consigo um paralelismo entre elas Então é bem tranquilo de entender isso Espero eu Qualquer dúvida, bota nos comentários que eu tenho que explicar de uma maneira diferente Então o coeficiente angular das retas tem que ser iguais Agora se as retas forem perpendiculares É um pouquinho mais complicado, tá? Então você vai ter que estudar a teoria Não eu vou mostrar aqui agora Quando elas são perpendiculares Consequentemente também são concorrentes O que a gente fala? A gente fala que o coeficiente angular da reta R Chamar-se aqui de R, essa de S Vezes o coeficiente angular da reta S É igual a menos 1 Beleza? Isso é o que a gente fala Deixa eu ver se a câmera está pegando tudo legal Tá, beleza Tranquilo Certo? E se elas forem concorrentes e não perpendiculares A gente acontece o que? MR vezes MS tem que ser diferente de menos 1 E MR tem que ser diferente do coeficiente angular da reta S Aí eu consigo concorrentes e não perpendiculares E o que seriam coincidentes? Para ser coincidente tem que ser um em cima da outra Ou seja, eu tenho que ter a mesma equação para as duas Então a gente já fez a revisão Agora vamos responder o problema Então vamos escrever da forma Y igual a NX mais Q Então eu tenho que fazer o que? Isolar Y Então vamos lá Primeira Y mais X menos 4 é igual a 0 Agora eu vou isolar o Y Eu posso falar que Y é igual a Menos 1X mais 4 Se tem mais 1X vai ficar menos 1X Beleza? Então essa aqui seria a nossa primeira equação Olhando agora a nossa segunda equação 2Y é igual a 2X menos 6 Vou dividir por 2 a equação inteira Vai ficar o que? Y é igual a X menos 6 dividido por 2 3 Então a gente chegou nisso aqui Aqui tem 1 multiplicado, né? Beleza? E agora a gente vai fazer a análise Bom, o coeficiente angular dessa primeira Qual vai ser? Vai ser o que? Menos 1 Então essa aqui, o coeficiente angular É menos 1 Vou chamar ela de reta R Vou chamar essa aqui de reta S, tá? E essa aqui, quanto que vale o coeficiente angular? Vale 1 Então elas são paralelas? Não Já não são paralelas Certo? Elas são coincidentes? Menos X mais 4 X menos 3 Não Elas são concorrentes e perpendiculares? Vamos ver se são perpendiculares O que a gente fala perpendicular? Que MR vezes MS tem que ser menos 1 Se isso valer, são perpendiculares MR vale quanto? Menos 1 Vezes MS vale 1 Menos 1 vezes 1 dá menos 1 Se deu menos 1, sim São perpendiculares Então são concorrentes e perpendiculares Então a letra C seria a resposta Obviamente, se aqui desse diferente de menos 1 Desse qualquer outro valor sem ser menos 1 A resposta seria a letra D Mas como dá menos 1 Elas são concorrentes e perpendiculares Tchau 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 Obrigado.